Boa tarde pessoal, hoje dia 1º de setembro de 2014, são 17 horas e 16 minutos, estamos passando aqui a divisa do Paraná com São Paulo, pelo norte do estado do Paraná, estamos praticamente aqui na região de Tararé, vamos seguir rumo a Brasília, no sentido norte, deixa eu ver mais precisamente aqui onde é que eu estou para informar para vocês, passando para perto aqui da entrada de Tomazina, Pinhalão e Baiti, aqui para a esquerda aqui ó, e agora vamos pegar sentido Siqueira Campos, aqui estava e já caia assim, está bonito o dia, está 23 graus, solzinho, só estava pensando aí, a galera aí que tira a carteira aí, aí e não consegue oportunidade aí para trabalhar aí com caminhão, carreta, gosta, tudo, não tem, eu não sei onde é que está a cabeça desses empresários, que ficam se queixando, com motorista que não tem motorista, que não tem isso, que não tem aquilo, porra, às vezes pega esses caras cheios de vício de estrada, só para estragar o material, estragar o caminhão, sinto que poderia dar oportunidade às vezes para uma pessoa que nunca teve essa chance, pô, o cara vai trabalhar na empresa, pô, o cara, ele tem cabeça limpa, cabeça branca, ele pode pegar e se adaptar a todo o sistema da empresa, sem trazer nenhum tipo de vício da estrada, de mania de malandrar de estrada, pô, vão, os empresários aí ficam se queixando que não tem motorista, mas pô, não dá oportunidade, cara, o cara se mata, se lasca todinho para tirar uma carteira aí, gasta uma fortuna, depois tira a carteira aí, faz o curso do móvel, faz um monte de porra de curso e não consegue arrumar um emprego, não consegue arrumar um serviço para trabalhar com caminhão, porra, que merda é essa, cara, por que que estão, e é, dão a carteira aí para o cara, agora que eu vou fazer até o programa aí, minha carteira, minha vida aí, a Dilma, por que está faltando profissionais no mercado? Profissionais tem o que não tem, a porra da oportunidade, pô, que vai pegar um cara para trabalhar aí, ó, é que é dois anos de experiência, tudo bem, tem que ter experiência, mas como é que o cara vai pegar experiência e ninguém dá oportunidade? Ah, aí não adianta, pô, pega o cara, leva lá para a empresa e ensina o cara, pô, como qualquer outra empresa, põe o cara lá, põe o cara numa manobra, põe o cara viajar com o mais antigo, vai ensinando o cara aos poucos, pô, não custa, você vai ter um profissional qualificado, agora você quer que o cara pegue a carteira e já saia pelo mundo afora, sem conhecer ele, é, mas o cara tem que, não, o cara sabe de Dilma, ele não tem experiência de estrada, cadê a oportunidade? Cadê? Não dá oportunidade para o motorista, pô, depois fica se queixando, está faltando profissionais na área, pô, claro que está, não tem oportunidade para o cara trabalhar, pô, está cheio de motorista aí com a carteira aí, com curso do moto, com um monte de curso, mas ninguém dá oportunidade para o cara, leva o cara para a empresa, ensina o cara a trabalhar, ensina como funciona a empresa, ensina o cara a, põe o cara a viajar com outro motorista, faz o cara viajar mais perto, deixa o cara no pátio manobrando, dá instrução, vai ensinando, o cara sabe de ele ir, o cara sabe, ele precisa pegar experiência, e para pegar experiência de estrada, só ele indo para a estrada, pô, é uma questão de lógica, como é que o cara vai tentar conseguir um serviço se ele não consegue oportunidade nenhuma? Ah, eu fico indignado com esse tipo de empresário, viu? Eu acho que devia ter uma lei aí, ó, desses deputados, esses caras que estão se eleixando, não estão nem aí para o povo, viu? Estão nem aí para a categoria de caminhoneiro, por que que não faz uma escola, por que que não faz uma lei, um sistema, para o cara ter essa chance de ele poder trabalhar, de ter, como tem, tem cota para negro, tem cota para isso, cota para aquilo, cota para aquilo, lá vale para isso, vale para aquilo, por que não determina? As empresas grandes, passou de 50 motoristas, vai ter que ter uma escola, uma escola para os novos profissionais, 10% dos motoristas tem que ser aprendiz, vai ter aprendiz para tudo, estagiário para advogado, estagiário para isso, estagiário para aquilo, Por que que não pode ter estagiário para caminhoneiro? Por que que não? Ah, que isso, gente? Ah, eu fico indignado, é só um desabafo aí, pessoal, valeu galera, um abraço aí, tudo de bom.